No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da borboleta rosa. A gente vai pegar o pincel chanfrado, molhar metade rosa e metade branca. Aí eu vou fazer ela a metade em todas as cartelinhas, em todos os quadradinhos que eu vou fazer o adesivo. Molhar e puxar. Agora eu vou vir fazer a outra parte. Molhar e puxar. Tem que ver se a caixinha de leite ela enruga a tinta, ela encolhe a tinta. Aí tem que voltar e retocar. Essa daqui deu errado. Outra dica também que eu queria dar é que não passe base antes de fazer o adesivo. Qual a facilidade que tem de limpar quando errar. Vou mostrar outra carreira aqui como eu vou fazer a metade dessa forma. Vamos fazer a outra parte da borboleta inclinada por baixo. Dá uma ajeitadinha aqui que a caixinha tá enrugando. A tinta. Vamos fazer a outra asinha pra baixo. Pra borboleta ficar em um pézinha. Vocês estão vendo como é fácil? Ó, muito fácil fazer essa borboleta. Agora é só finalizar ela. Essa caixinha que ela tá enrugando a tinta. Ó, gente. Vai ter que desmanchar ela. Tentar fazer de novo. De novo. Essa partezinha da caixinha, ela tá enrugando a tinta. Não tem problema na caixinha. Deixa ela assim. Depois que ela secar, dá um retoque. Vou inclinar aqui. Ebra, baixa. Vamos pegar assim. Traz ele pra cá. A melhor forma que a pessoa achar de inclinar o pincel. A caixinha de leite tá enrugando a tinta. Vai ter que esperar secar pra finalizar. Agora... É claro. Que se fossem petit depois. Que se fossem quem? Tô tomando. Que se fossem praticantes aí? Vamos pegar assim. Tô tomando. Tô ac Belo. Tô cobando. Tô Whether... Tô 하inkinhas de leite. Tô... Tô. Tô com retida. Acho que ficou mais o contrário mesmo com a borboleta, é assim, tem que ser dessa posição mesmo, deixa eu dar uma subidinha nessa daqui, inclina para baixo, deixa eu dar uma subidinha para baixo, deixa eu dar uma subidinha para baixo, limpa o pincel, vamos fazer de novo, agora vamos fazer a parte de baixo, é isso aí, vamos tentar retocar essa que faltou aqui, que falhou. E o cortinho é bem leve, sem arrastar na caixinha, senão ela não vai perdendo. Não ficou legal. Atendo. Dá uma ajeitadinha nessa. Tá vendo gente, não quer grudar a tinta na caixinha de leite. Vamos finalizar as outras. Deixar essa pra cá, que é o jeito que a gente dá uma consertada nela. Vamos fazer a primeira coisa, a cabecinha da borboleta. Se você quiser ela sem aquela barriguinha, você pode fazer ela... Mais fininha aqui, eu vou mostrar agora, só puxando e desce. Se quiser, vai finando a rabinha dela. Começamos agora voando e querendo sentar em algum lugarzinho. A gente pode fazer os risquinhos aqui dentro, os dois risquinhos, né? Um pincel mais fininho ainda, que daí fica mais delicadinho o desenho. Um pincel mais fininho. Agora a gente vai fazer as anteninhas. As anteninhas é opcional, só pode fazê-la bem enroladinha. Como também pode fazê-la reta. Tamanho do superferente, o adesivo. Se quiser é muito grande, a gente não vai se colocar na unha, né? Agora a gente vai fazer as anteninhas. Então, ela já está pronta. Agora, se a pessoa quiser contornar ela também, é só pegar e sair fora um pouco mais depois. Finalize ela como você quiser, se a pessoa quiser ela contornada ou sem contorno também, que é legal. Mas, com esse contorninho de preto dá um charme no borboleta. Então, ela está pronta. É essa aí, pessoal, a dica de hoje. Aí, eu vou finalizar as outras e depois eu volto mostrando, depois de seca, como eu vou passar a base. Bom, pessoal, aqui está finalizada as borboletas. Agora, eu vou esperar secar e passar a base. Agora, vamos finalizar a borboleta. Ela já está sequinha. Eu sei que ela está seca porque quando tem tinta molhada, ela fica brilhando no lugar. Aí, quando eu apago os brilhinhos, porque ela já secou. Porque, senão, se eu for passar a base nela molhada, eu vou perder todo o meu trabalho, todo o meu desenho. A gente vai passar só em cima do desenho nele. Uma por uma. Vai sair seu barulho. Contando que seja uma camada grossinha. Para facilitar tirar o adesivo da caixinha. Sem gostar, né? No próximo, na próxima base. Aqui está finalizado o adesivo. Agora, eu só deixo secar. Colocar na unha. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa dica, de como fazer uma borboleta, vocês deixem o seu joinha lá no canal. E se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Mais opções de desenho. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa dica, de como fazer uma borboleta, deixem o seu joinha. Se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Com mais opções de desenho. Tchau. 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 Tchau.